A reportagem está aqui nesse acidente agora, mostrando o caso do portal E aqui também a concessionária rodovias do Tietê fazendo atendimento Porque ela tem, infelizmente, nós tivemos aí uma vítima E aqui a pessoa que estava conduzindo o carro Vai falar pra gente como que foi o acidente Conte pra gente como que você estava conduzindo, como tudo aconteceu? Eu apaguei um pouco perto da passarela ali, a hora que eu acordei A hora que eu voltei eu tentei recuperar o volante Não consegui, a hora que eu saí do carro eu vi o senhor deitado Você não sabe se passou mal, se apagou, se foi pressão, não deu pra saber? Não sei, só sei que deu apagão, a hora que eu voltei já tinha acontecido E realmente o senhor, ao que parece, estava atravessando Provavelmente sim E ele ia vir pro outro lado da pista, estava no canteiro central Quando não deu tempo dele passar Isso, não tá certo aí, obrigado pelo depoimento e recuperação pra todos Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.